Sentimental Faz as músicas que eu vivo a cantar Tem o sabor igual Por isso é que se diz Como ela é sentimental Uma que quer sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama e louva-me E quem acha não tem Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental E quem acha não tem Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Ficar como eu achei Ficar como eu posso Comercialmente Música Legenda Adriana Zanotto